Recife, terra de um povo acolhedor, alegre e batalhador. Hoje, porém, infelizmente, assim como em outras capitais, a cidade sente os efeitos do novo coronavírus. Levantamento do Instituto de Pesquisas Uninassal revela que, entre seus entrevistados, 58% conhecem alguém que morreu em razão da Covid-19. O mesmo estudo aborda, ainda, a relação da pandemia com a saúde mental das pessoas. No período de quarentena e de isolamento social, 58% dos entrevistados afirmam ter sentido muita ansiedade sobre o futuro. 54% dos participantes afirmaram sentir medo para com o futuro. 51% sente tristeza durante a pandemia. 41% diz ter muita irritação dentro de casa. Enquanto 44% dos entrevistados sentem angústia. Fortes discussões ou brigas com membros da família foram vivenciadas por 20% das pessoas participantes da pesquisa. O mesmo percentual para quem sente alto nível de solidão. O levantamento também mostrou que 11% dos entrevistados enfrentaram consumo excessivo de álcool. A pandemia tem influenciado a saúde mental de diversas formas. A gente pode falar dos impactos do próprio isolamento, do medo, da questão do afastamento. A pandemia afetou a rotina, a segurança em termos de emprego, a estabilidade financeira também foi afetada. Isso é um dos fatores que pode levar a adoecimento mental sim, sem dúvida. Principalmente pela questão de não saber como é que vai ser o dia de amanhã. Não saber se permanece no emprego, se a empresa permanece funcionando. Isso também é um fator importante para a saúde mental. São diversos transtornos que podem surgir no contexto de pandemia ou que podem se agravar nesse contexto. Porque a gente também tem observado que muitos pacientes que já têm depressão, ansiedade, às vezes até, assim, por abandonar o tratamento nesse momento tão importante de se cuidar. Mas também pelo próprio agravo da situação, não é? A gente percebe que a pessoa que já vinha compensada, pacientes que estavam estáveis também pioraram agora nesse momento de pandemia. São diversos transtornos. A pessoa pode ter uma piora de qualquer transtorno que seja que ela tem de base. Então, uma pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo pode ter uma piora. Uma pessoa que tem um quadro depressivo que já vinha bem pode ter um novo episódio. E por aí vai. É interessante a gente pontuar e a gente lembrar que numa situação de adversidade e de insegurança, é natural que a gente sinta medo, que a gente se sinta ansioso. Principalmente se, além disso, a gente está num contexto de precisar estar fisicamente afastado das pessoas queridas, ou um contexto que a gente vê pessoas adoecendo, ou até mesmo a gente adoece, é natural que a pessoa fique mais ansiosa. Mas a partir do momento que isso começa a ocupar boa parte do dia, a pessoa se sente paralisada, não consegue fazer o que precisa fazer em casa, não consegue ter o mesmo tipo de prazer nas atividades que costumavam dar prazer, aí realmente a gente precisa começar a pensar na possibilidade de ser um transtorno mental, e não simplesmente uma resposta natural a uma situação adversa. A estabilidade econômica, até a estabilidade do contexto familiar, isso tudo pode ajudar a pessoa a conseguir preservar a sua saúde mental, ou até uma pessoa que está com a condição financeira mais favorável, até ter acesso mesmo aos serviços de saúde, e eventualmente conseguir se cuidar mais precocemente. É claro que a instabilidade econômica, essa insegurança, pode despertar a ansiedade, mesmo antes dela vir. Então também a gente tem observado que mesmo pacientes que estão num contexto favorável, que estão funcionando bem dentro dos seus empregos, e que está tudo fluindo legal, às vezes o medo da incerteza, o medo da instabilidade também pode ser um agravo, ser um fator de risco para a piora de saúde mental. Outra questão que eu acho importante pontuar, é que muitas vezes a depressão, o transtorno de ansiedade, ele pode vir independentemente da pessoa estar com a vida organizada, estar com a vida muito boa. Isso é importante porque às vezes as pessoas sentem muita culpa. Uma pessoa que está com tudo certo, estabilidade financeira, tudo em ordem, sobreviveu bem a essa pandemia, mas ainda assim percebe que alguma coisa mudou. E às vezes isso também traz muita culpa, porque a pessoa pode pensar, mas está tudo tão bem, como é que pode que eu estou desse jeito? E a gente sabe que muitas vezes os fatores são diversos, mas sem dúvida a insegurança e até a dificuldade de acesso a coisas básicas para a subsistência, naturalmente isso também piora a saúde mental. Em seguida acho que muitas vezes o problema há muitos resultados são diversos, mas assim ainda trouxe um salão. O que é isso?